Olá minha gente, nós estamos aqui na Interconstrutora e ao vivo a partir de agora, nós que prometemos de trazer para você o novo gerente de vendas da Interconstrutora, isso mesmo, e você vai conhecer o Gustavo Nascimento, isso, é o novo garoto propaganda e também o novo gerente de vendas da Interconstrutora, que neste final de semana, é, começa na sexta-feira, mais um feirão, isso, mais um feirão de vendas para você adquirir a sua casa própria, adquirir o seu tão sonhado apartamento, tudo isso com a garantia da Caixa Econômica Federal e o financiamento, você sabe, né? Minha casa, minha vida. E essas condições são, assim, especiais. E mais, hein? Haverá grandes atrações neste final de semana, onde? Na Avenida Olegar e Maciel, 1940, e nós vamos estar lá te esperando. Vem pra cá, meu amigão, Gustavo Nascimento, seja bem-vindo, amigo, tudo bem? Muito obrigado, e eu estou aqui para facilitar você a comprar a sua casa própria. É uma grande chance, é mais uma grande oportunidade que você vai ter de poder adquirir o tão sonhado apartamento e sair da casa, sair do aluguel e ter a sua casa própria, sua própria morada, né, Gustavo? Com certeza, Vicente. Nós somos uma empresa de justiça de fora, certo? E a nossa intenção ao vir para o UBAR é justamente trazer a segurança e a qualidade de um empreendimento de última geração para você, aqui de UBAR, que ainda não possui sua casa própria. E não é só isso, não. A interconstrutora já fincou o pé já há alguns anos na cidade com a inauguração de duas torres. O Unique, isso, o Unique UBAR, que foi um grande sucesso de vendas. E agora o Parque São José está deslanchando com um grande sucesso. Exatamente, Vicente. O Parque São José é localizado nas melhores localizações aqui da cidade de UBAR. E como ele disse, esse final de semana será a melhor oportunidade para você obter o melhor, a melhor condição, né, o melhor preço. E, ó, a partir de sexta-feira, a partir de 9 horas da manhã na Avenida Olegaro Maciel, 1940, estarei te esperando. E o mais bacana que o Gustavo estava me dizendo aqui, as obras já iniciaram? Iniciaram nesta segunda-feira as obras da sua casa, da sua morada. O Parque São José agora é contagem regressiva para que tão logo você possa estar recebendo as chaves do seu apartamento. Isso é bacana, né, Gustavo? Com certeza, Vicente. E até como um investimento, né, na localização do Parque São José, próximo ali a diversos pontos principais da cidade, você que ainda não investiu UBAR é uma das melhores oportunidades do ano. A Interconstrutora está em UBAR, está te esperando. Você vai ver aqui, ó, aqui embaixo, aqui no GC, aqui na tela, acompanhando aqui o endereço, o telefone para você entrar em contato com os telefones aqui, que está na tela da UEP TV Minas. E não deixar de comparecer neste final de semana na Avenida Olegaro Maciel, 1940. É a sua oportunidade de adquirir a sua casa própria. E a gente vai estar te esperando o pessoal lá, né? Com certeza, Vicente. Esse número, como o Vicente falou, vai cair diretamente no meu celular pessoal. E eu te garanto que esse final de semana me chama, que eu te prometo que você vai ter a melhor condição da cidade. Então, tá aí. Ligue agora nesse aqui, ó. Este celular que está na tela. Este celular que está na tela. Vai falar direto com o gerente de vendas? E aí? Aí é só esperar o termo das obras e as suas chaves e você cair para dentro e sair do seu aluguel. Portanto, vamos estar te esperando nesta sexta-feira com o grande feirão de vendas na Olegaro Maciel, 1940. A você o nosso abraço. Muito obrigado pela grande audiência. Sempre aqui direto da Interconstrutora. Fazendo sempre o melhor para toda a região.